Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje mais um vídeo da série de Free Fire, mano Então é o seguinte, não vacila, já deixa o seu like, mostra aquele seu apoio, manda aquela sua mensagem O último vídeo de Free Fire foi animal, animal, muitos, bem mais de 600 comentários vocês trouxeram Mano, eu fiquei alucinado com a quantidade, eu dei coração pra todos os comentários, respondi todos que eu consegui responder, mano Foi demais, então continuem dando seu apoio, continuem comentando aqui, deixando aquele like porque tá top demais essa série Então continuem divulgando Free Fire agora aqui também no canal Bruno Clash E é claro, bora pro vídeo porque hoje tem balinha É isso aí mano, já estamos aqui no avião e agora bora lá, bora saltar pra ver o que vai pegar aqui, mano Então, se liga só e partiu Mano, eu vou cair aqui em Pochinoc, 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 é isso Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer assim que a gente pular E galera, não esqueça, já vai deixando aquele like pra fortalecer, apoiar aí Todos os comentários de apoio aí, eu vou comentar e vou responder E é claro, dá aquele coração, aquele like pra vocês, mano Então não esquece, não vacila, comenta aí, dá aquela força pra gente Bom, vamos lá Pulei aqui Pulamos, pulamos, pulamos Só bora, só bora Já teve nego matando ali, hein Já teve nego matando, hein Pra caramba Vamos cair aqui em cima Já pra pegar aqui, ó Algumas armas aqui em cima Pelo menos a gente garante aí umas armas E já entra armado também, né Vamos lá Aqui não tem mais nada Vamos ver o que a gente tem ali, hein Uma dosezona ali Ai, de novo Cara, eu sou muito doido Eu fico apertando o botão sem querer aqui, mano O botão de mexer a câmera, né Eu clico sem querer, mano Oh, meu Deus Não, eu não quero flecha não, mano Sai daqui com essas flechas, mano Aí, mochilinha, mochilinha Mochilinha e colete, boa Agora eu já gostei, hein Agora eu já gostei Mano, vou jogar fora essa flecha Não quero não, mano Não quero não Sai pra lá com essas flechas Beleza Vamos ver o que a gente acha aqui, hein Vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Vamos lá Cartucheira Peguei a cartucheira? Não tinha pego, não Vamos lá Vamos lá Capacete, capacete Boa Vamos aí Para de dirigê-lo Para de dirigê-lo aqui Já peguei Vamos lá Vamos lá Vamos invadir aqui Vamos ver como é Hum Tem um milhete ali, ó Tem um milhete ali, ó Boa Matamos, matamos, matamos Beleza Boa Pegamos tudo aqui dele É isso Vamos lá Carregando tudo aqui Carregando tudo ali Passar um kitzinho aqui de leve E vamos aí Vamos pra cima Que o negócio tá louco, rapaziada Chegamos, hein Chegamos Vamos lá Beleza Tá Deixa eu ver o seguinte Ah Aqui tem plantas Plantas, plantas, plantas Capacetinho 3, mano Capacetinho 3, top Mochilinha 2 ali E tal Já pegamos ali uma mira também Cadê os mano? Cadê os mano? Mais para de gelo Vamos lá Vamos lá Minha vez 2 eu já tenho Passa de nível 2 Deixa eu ver se consigo pegar esse cogumelo aqui, mano Cogumelado Vamos pegar o cogumelo aqui de leve Para dar aquela ajuda Cogumelo de 100, né, mano Vamos ver se a gente consegue ali Ah, eu tô com pouca bala, né Mas tá bom Dá pra brincar Dá pra brincar Mais para de gelo Deixa eu ver o que eu tenho Ah, não é aqui Deixa eu ver o que tem aqui Eu tenho um MP40 Uma P90 E beleza Tá bom Vamos que vamos Aqui eu já fui, né Aqui eu já Foi onde eu cheguei, né Então Vamos ver essa casa aqui do lado Por enquanto ninguém Essa aqui eu já fui também Vamos lá Vamos pra lá Vou pegar aqui mais um cogumelo aqui Espero que dê tempo Espero que dê tempo Vamos lá Vamos torcer pra dar tempo Deu tempo Deu tempo Vamos, vamos, vamos Boa Kitzão, mano Kitzão era importante, hein Agora sim Agora eu tô mais contente, mano Tá top Agora por enquanto tá bom Opa, eu tinha ouvido alguma coisa aqui, cara Tá Não tinha nada aqui Até pensei que tinha Mas não tinha não Vamos lá Vamos ver aqui Capacete Cadê os meliante Nada de meliante, mano O negócio tá doido, hein O negócio tá doido Caraca Já tem 10 negos só, mano Tem 10 negos, mano Os caras tão matando muito rápido aí, mano Já tô na safe Tô na safe zona Vamos lá, vamos lá Invadir os locais com Com a 12 na mão, né A 12 A pesadona na mão, né, mano Beleza Nada aqui Nada aqui Aqui fora sempre tem umas coisas boas Mira 4x, mano Mira 4x, mano Tá Vamos botar aqui, ó Essa aqui e aqui Ah, não vai Não vai, não vai Não vai Vai, 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 vai Vai sim Vai sim, vai sim Vamos lá, vamos lá Joguei fora aqui Deixa eu ver SMG, SMG SG Tá bom Vamos lá, vamos lá Cara, 8 vivos 8 vivos A gente tá aqui na luta, hein Vamos ver Opa, tem carro Tem carro Ela parou Ele parou ali Ele parou ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa, mano Boa, moleque Boa, moleque Levamos, levamos mais um Levamos mais um Preciso me curar agora, né? Aquela cura básica Dá aquela curadinha de leve Levamos mais um, levamos mais um ali Dá aquela curadinha pra tentar fechar esse jogo Faltam cinco, seis, faltam seis Esses caras estão dentro de casa, mano Esses caras estão dentro de casa, mano Certeza Porque, mano, não tem ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Vou ter que sair correndo Vamos, 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 vamos Tô tomando... Ai, não, bateria não, bateria não Vai, vai, vai Tô tomando dano, tô tomando dano Tô tomando dano, hein Meu Deus Vou dar um kit aqui antes Opa Tão tretando, tão tretando E é aqui na frente, mano E é aqui na frente, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Já tô aqui Cadê esses caras, mano? Cadê os, mano? Mano, tem dois vivos Dois vivos Dois vivos Opa Vi um lá embaixo, ó Lá embaixo Lá embaixo eu vi Olha, ó Lá na frente, lá na frente Bom, vamos correr aqui pra cá Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Meu amigo Que doideira, que doideira Opa Ah, ele explodiu, mano Ele me explodiu Ficamos em terceiro, mano Meu Deus do céu Que loucura Rapaziada, comenta aí pra vocês Comenta aí embaixo O que vocês acharam disso tudo Se vocês acharam que eu errei Fiz alguma coisa errado Ou se vocês acham que eu tenho que melhorar alguma coisa Comenta aí que eu quero saber Porque, mano Tô começando Vamos ver o que vai dar Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis Um abraço Fui